Olá pessoal, seguindo com o nosso curso, o último vídeo a gente criou aqui o nosso método aqui para validar ali o nosso usuário, né? O que a gente vai fazer aqui? Lembra aqui que eu mudei aqui, só que como é posição, eu vou adicionar aqui o usuário, tá? Para não sair do padrão em que a gente está buscando a posição do usuário, para a gente fazer cadastro aí. Agora, vou salvar aqui. Vamos fazer desta forma. Vamos aqui no formulário e vamos agora implementar isto aqui. O que a gente vai fazer? Vamos aqui abaixo, vamos criar aqui uma variável que é pós de posição. Eu vou deixá-la ali como int, vai ser igual que msdados, que é a nossa classe. Vai pegar o ponto posição do usuário, isto, e vamos passar o txt id do usuário, tá? Então, quero verificar se este usuário já existe. Então, o que eu digitar ali, ele vai fazer a pesquisa lá para nós. Ele vai conferir lá. Então, getTextUsuário, não é isto? Legal aí. Agora, vamos entrar na condição if o quê? A minha posição, certo? Então, pós, que a gente criou, for menos 1. Então, isto significa que o quê? Vamos passar aqui. Vou copiar aqui, ó, contra o... É, pode ser aqui. Copiar aqui contra o c e vou abaixo aqui e contra o v. Isto aí, só deixa eu já organizar aqui mais ou menos. Então, ele vai fazer aqui o quê? Vamos colocar aqui este usuário já existe. Isto aí, bacana. Aí, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o foco lá no nosso id usuário, não é isto? Então, vamos pedir ele aí para fazer isto e isto. E vai fazer o return aqui. Isto aí. Agora, else está dando um erro aqui porque... Ah, tá. Porque antes aqui, a gente tem que verificar. A gente tem uma variável que a gente criou, que é o novo usuário, né? O novo cadastro. Então, eu esqueci de referir ela aqui. Então, ela entra aqui também. Vou abrir as chaves aqui e vou fechar outras chaves aqui, tá? Então, para que entenda aqui, a gente criou uma variável pós. Ela está pegando o valor do nosso método posição usuário. Vai verificar o que a gente digitar e vai aqui fazer uma condição if novo, que é a variável que a gente criou lá em cima, lembra? Se ela for aqui diferente... Aqui tem o diferente aqui do pós. Tem uma exclamação aqui, por isso que estava dando erro. Então, se o valor meu novo for diferente da variável pós menos 1, então, ele vai falar aqui que este usuário já existe, né? Agora, se for diferente de 1, tá? Ou seja, se for igual a menos 1, isto significa que este usuário não existe. Então, a gente já pode fazer o cadastro. Então, aqui vamos entrar aqui com o else. Então, vou pôr else aqui. Depois, eu indento o código direitinho. E vamos fazer o quê? Vamos dizer que if o quê? Agora, a minha posição for igual a menos 1. Então, aí ele pode fazer o cadastro. Então, é só pegar aqui. Vou pegar aqui contra o C. E aqui contra o V. E vamos aqui só pedir ele para... O que pode fazer aqui? Então, é este usuário. Colocar assim este usuário. Por exemplo, este usuário ainda não existe. Está aí qualquer coisa, tá, pessoal? Aí ele vai jogar o foco no ID e sai aqui. Isso aí, bacana. Perfeito. Beleza. Vamos testar. Vamos salvar. Vou vir aqui. Vou rodar. Então, vamos aqui conferir. Então, san. Vou digitar 123, que é a nossa senha. Vamos aqui em usuários. E vamos aqui em novo, tá? Então, vamos clicar aqui. Se eu tentar cadastrar, isso aí vai. Vou inserir um ID. Vamos aqui novamente. Ele vai pedir selecione um perfil. Vou pôr administrador. Vamos ver se está a favor o nome válido. Vamos pôr aí san também. Aqui, favor digitar o sobrenome. Isso, vou pôr san1 também. Isso, está pedindo a senha. Vou colocar 123 e vou pedir para favor confirmar sua senha. Vou colocar a senha diferente. Então, isso, a sua senha está diferente da confirmação. Então, está batendo. Vamos colocar correto. Então, vamos isso, sua senha. Vamos pôr aqui novamente. E vamos, isso aí. Perfeito. Isso aí. Cadastrou bacana aí para nós. Então, já está funcionando. Eu vou ficando por aqui. Volto com outro vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.